E aí a gente vai começar mais um vídeo aqui pra vocês, o que vocês mandaram pra mim pelo redes sociais esse vídeo Aqui é Entende No Hero com os melhores TikTok de Comédia 1 lá no canal Minha Zinho, vou conferir aqui mais vezes, quer ver que a gente tá aqui todo dia 7 horas, nove horas da noite Continua dando vídeo lá pelo Google, Facebook, Twitter e Discord, vocês que mandam a programação no canal Então, continua caprichando nas pedidas, beleza? E vamos ver se esse copado aqui, tá bom, né? Vamos ver se esse canal aí tem jeito de escolher TikToks bons Vamos conferir aqui, vamos ver se tá bom, Deus me play Eu tô pensando que isso aí é massageador Essa música aí lembra daquela série lá Um sinal de apocalipse Um sinal de apocalipse Um sinal de apocalipse Mas é aqui, ó Trabalho e mente Está vendo aí no seu smartphone? Não, rapaz, isso aqui é... É... Reviso de pintar aí Um sinal de apocalipse Bora, começa a rezar pro seu Deus aí Não me chama pra beber os nangos, eu sou o bebê se eu levar um tiro Ai... 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 Eu estou diabo! Eu estou diabo! As ideias dos caras bicho Pua Ux Eita uma festa Caraca Rico tem maior fogo no Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O tempo está correndo A propriedade diz que Femmowinter leva ao Ragnarok A guerra está chegando Toda essa sangue nas suas mãos Nas suas mãos Nas suas mãos de sonho Beleza, eu só te abenço Seja pronto Nós... Vamos fazer nosso próprio destino O que é isso no meu frio? O que é isso no meu frio? Existe-me, senhor Você me pode me dar de volta? Que medo disso, velho Por que você não vem Por algo para comer? Ixi Caraca, estou tentando é medo Eita peixe Que medo Beleza Beleza Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Uma mão Uma morango Estou muito de grosseria Mas que você fica assim Você vai responder alguém E aí, por exemplo, você me deu alguma informação E eu quero agora te devolver uma grosseria Só que tu faz todo um preâmbulo Vai aumentando tudo assim Cara, você me desculpa assim A culpa é minha É erro meu, eu que estou errado, não é você, eu sou eu, mas me desculpa se em algum momento eu dei a entender que eu te perguntei alguma coisa. Esse cara, não consigo sentir grado desse cara, meu namorado. Essa cara que tem em casa, sem se exercitar, a gente trouxe essa bola pra Pilar, totalmente diferenciada. Gente, olha isso aqui. E aí você não esperava, hein? Oxi. Rapaz, eu tô olhando pra essa máquina, eu tô precisando da máquina dessa urgente, ó, pra refazer a rosca da minha roda, velho. Essa semana o cara foi colocar o parafuso na minha roda, por mim expanda a minha rosca todinha, velho. E eu falei pra ele colocar o parafuso devagar, velho. Esse cara de vagabundo, esse dedo. Dura, comprida, grande, firme. Às vezes bambia, mas que ninguém se atreve a se meter no meio. Você conhece a astride? Que astride? A astride dimensional, cabeça do meu pau. Que barril! Que barril! Mas quando vai dizer que você nunca caiu numa dessas? Várias vezes, pô. Segura aqui que você não cai. Hahahaha! Hahahaha! Eu que tô na casa da minha amiga, e o gato dela tá indignado, que vou ficar no quarto dele. Hahahaha! 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 O que que você acha mais importante? Tamanho ou qualidade? Eu acho que independente do tamanho, se você souber fazer, você vai sair bem. Porque o que importa no final, é as duas pessoas se gostarem, e gostarem de estar juntas. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um tamanho pequeno. Por que que as pessoas preferem? Sempre o outro, sempre o outro, e nunca me escolhem. Por que moço? Ei moço, por quem? Ele só ganhou a televisão, tamanho ou qualidade! Os dois, vé porra, a televisão, tuva? Vai comprar uma ruim? Hahahaha! Oshhhhh! Hahahaha! Eita porra! Maltrataram o Cezão aí! o Zezão do nada virou um esquilo O meu que eu peguei mano eu só vou sentar aqui oh meu Deus O que é isso? Não está ouvindo? Está na hora de comprar o ketchup, seu pobre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não gosto de coca sem açúcar. Nunca te gosta nada. Nunca te gosta nada. Por isso nunca te saco, pendeja. Porque nunca te gosta nada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pô, ganda não que eu não devia acabar nunca. Ah, obrigado. Denúncia, jogador Felipe Caramelo é retirado à força do campo após latir para a arquibancada e agredir todo o time adversário. Saúde, entenda como distúrbios alimentares podem te fazer prisioneiro da comida. Veja também como sedentarismo e maus hábitos aumentam problemas de visão. E conheça os diversos distúrbios emocionais causados pelos famosos filmes. Um dos games, ao serem criticados pelo seu estilo de vida um tão quanto controverso, gamers retrucam cada macaco no seu galho. Olá! O que você tem? Isso é uma pluga? Isso é uma corda? O que você tem aqui? E daqui a pouco tem mais vídeo, né? Então fica ligado aí. Eu sou Maratona e reagindo. Tamo junto, é só e tchau.